Elas são minúsculas, com no máximo 3 centímetros de tamanho, mal podem ser vistas a olho nu, mas são capazes de criar pânico nas pessoas. O Evangelizar Ensina de hoje separou 5 fatos curiosos sobre as aranhas. Esses animais de 8 patas e muitos olhos, que se alimentam de insetos, fazem parte da classe dos aracnídeos. No mundo todo, mais de 45 mil espécies de aranhas já foram catalogadas. Mas, com certeza, existem algumas por aí que ainda são desconhecidas. Apesar de assustarem bastante, nem todas elas são venenosas. Poucas espécies são consideradas perigosas. A mais venenosa do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, é a aranha armadeira. O nome vem da atitude de ataque. Quando ela se sente ameaçada e não consegue fugir, as patas dianteiras são erguidas. Você sabia que as aranhas podem sobreviver a longos períodos sem a necessidade de se alimentar? As tarântulas, ou popularmente conhecida como caranguejeiras, conseguem ficar sem comer e sobreviver durante 2 anos e meio. Mesmo que elas sejam uma fração do nosso tamanho, existem pessoas que entram em pânico ao avistar uma aranha. O terror é real. Se chama aracnofobia. Ao invés de matá-las, lembre-se que as aranhas desempenham um papel crucial na natureza. Pelo fato delas serem comedoras de insetos, esses aracnídeos contribuem de forma crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico. Espero que tenham gostado das curiosidades de hoje. Te encontro num próximo vídeo. Até! Tchau! 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 Tchau!